O que que eu ia fazer, chato? Ah, temos que, peraí, deixa eu ver se o Guaxinim está online Pera, pera Xinin, você está aí Pera, pera, pera Xinin, xinin Pera, pera, pera Xiii Xinin Xinin Você está aí Lindão Xinin, você está aí, lindão Oh, I've been married a long time ago O da casa? O que que apareceu aqui? Que era esta merda? O que que foi aquilo? Não viram? Ou estou esquizofrenia? Estou todo fudido Peraí, viram? Oi, pera, pera, pera Ai Tô fuçando casa na cidade O que é fuçando? O que é fuçando, pessoal? É ver? É ver, ok Vou ter contigo, pera Vou ter com ele Vou ter contigo Vou ter... Contigo Mano, nós temos... Nós temos que fazer a cena do negócio do pão de queijo, man Pera, pera, pera Olá, senhor caranguejo Olá, senhor caranguejo Está tudo bem consigo? Tudo bem consigo, senhor caranguejo? Não está aqui ninguém, eu acho Mas não está aqui ninguém Ui, onde é que estão todos, man? Onde é que estão todos? Estão a achando isto muito estranho? Ah, ah mano, porquê? Porquê? Não me viste, tu não me viste, caralho Seu merda 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 Ah, eu queria andar no meu skate Mas tenho medo, eu caio Será que está aqui? Será que eles estão aqui? Pera, deixa... Caralho, estou a ver um... Mano, o creeper... Se alguém me perguntar não fui eu Não se shibem Pera Deixa eu ver o que é que ele quer Isto é para eu não dormir, não é chato? Eles aparecem... Oh, não Pois, tenho que dormir Pera Deixa eu ver... Mano, como é que esta bicicleta ainda está aqui? Descansando as costas, volto logo Estranho, ele não voltava hoje Está fazendo o quê? De mim ninguém te sentir a minha pedra de safir De mim ninguém te tira a minha pedra de safir Que festa merda? De mim ninguém te tira a minha pedra de safir Te tira a minha pedra de safir Ai 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 ai... Anda filha da puta! Anda filha da puta! Ah pô! Anda anda anda! Tô aqui! Anda! Anda! Tô aqui! Anda! 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 Vê? Falam-se embora! É assim que se lida com... Ai! Filha da puta! Anda! Anda! Como é que o zombi... Como é que o zombi levou dano? Sai daqui! Sai daqui! As moscas são contra os zombis? Anda! Estou aqui! Vem! 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 Ele largou! Ele largou! Ai! Foda-a! O que estão falando? O cabrão teletransportou-se mano! Sai daqui! Sai... Sai da minha frente caralho! Como é que... Oh mano! Anda cá caralho! Como é que eu mato? Anda cá! Anda cá! Anda! Anda cá! Mano! Foda-se! Caralhos! Foda-se de merdas! Caralho de bicho! Está preso no telhado! Anda cá! Anda que eu também sei voar! Olha aí! Eu também sei voar filha da puta! Anda! Anda cá! Anda! Eu vou morrer aqui! Não vou! Vou! Me esconder atrás do poste! Ai! Pois! Anda! Pia da puta! Matei-o! Anda! Anda agora! Eles dropam alguma coisa? Eles dropam alguma coisa? Mano! Espera aí! Alguém está a dizer que estão em 5 mil burros no chat mano? Olha! É ban nessa pessoa e na família dele mano! E manda em print! Manda em print! À família dele! Para verem a vergonha de merda de pessoa que tem em casa! Membrana de espectro! O que é isto chato? E tanta merda! Tanta merda! Isto dá para fazer armor? Uh! Dá para fazer armor! Ah! Que é esta merda! Ah! Está bem Diogo! Estão prontos? Sim! 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 Tens tudo! Tens tudo! Eu queria falar com o Gómez! Saí do meu quarto só para me tornar o maior da minha cidade! Taca lá Diogo! Ah! Ok! Na minha casa! Está a ouvir um barulho de uma mota? Eu assim! Foda-se que alguém comprou uma mota aqui! Não! Olha! Eu acho que ainda não me disse nada pois não! Pois! É um falso ele também! Eu preciso ir ter com ele chato! Onde é que ele está? Está aqui um Anderman! Não olhe para ele! Não olhe para ele! Tem pessoas ali em baixo! Aonde? Não vejo nada! Estão ali! Estão ali! Estão ali! Estão ali! Estão ali! Está aqui o Guaxinim! Ai! Oi! Ai, desculpa, confundi-te com a pessoa que eu gosto muito, ai, parece que eu estou a ver em todo lado. Às vezes é o cheiro, o cheiro. O cheiro, sim, ai, eu adoro o cheiro dele a sovaco, ai. Boa noite. Estou a interromper alguma coisa? O senhor mora aqui também? Ah, porque que o senhor não tem uma máscara? É igual o senhor aqui, hein? Nunca me chegaram a dar uma máscara? Eu gostava imenso, mas não me dão. Não sei, não gostam de mim. Entendi, entendi. Fogo. Olha, eu estava... Tem algum lugar que o senhor quer me mostrar? Desculpa, desculpa. Fala. Fala. Posso pedir uma para a Alice? Quero muito. Vamos lá pedir então. Onde ela está? Está esperando o quê? Pois. Deixa eu ver se eu... Eu estou a ver alguma coisa por baixo. Espera aí. Estava a ver nada não, menino? Estava a ver alguma coisa aí de baixo? Espera lá. Estava sim. Estava vendo não, menino? Não. Ela corre muito rápido. Eu vou procurar por aí então. Não é quem quer ser menino. Vamos lá comigo, menino. Alice. Sim, sim, sim. Vamos os dois. Podemos ir de mão dada? Foi um prazer, viu? Seu... Kleber. Não. Espera. Pode, sim. Pode, sim. Achei que a gente ia se separar para procurar. Vamos, não. Não, nunca, não. Oxe. Quatro. Oh! Tens mais? Hambúrguer. Adoro hambúrguer. Adoro hambúrguer. Adoro hambúrguer. Ai! Eu não... Eu não vi Alice ali. Espera aí. Estou recebendo uma ligação aqui. Um segundo, vira-se. Um segundo. Um segundo. Onde tinha o vice? Sim? Ah. Pensei que ias ir embora. Fiquei assustado. Não, não, não. Não, 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 não. Ok, ok, ok. Tenho medo, sabes? Onde estamos indo? Onde estamos indo, hein? Estou a sentir a Alice aqui. Olha isso! Olá Alice! Olá Alice! Alice Alice Tão bonita Com o chapéuzinho. Gosto muito do chapéu Alice Adoro Fica-te muito bem O que é isso aí? O moranguinho, viste? Oi! O que é isso aí? Eu não sei. É o... Eu não sei quem era. Olha Alice, estou a dizer que também há máscaras? Como é que eu posso arranjar uma máscara? Ah, o Gomes Pois, toda a gente usa máscara É máscara não, Vici É minha cara, Vici É vermelha Eu tenho uma doença Nasci com a cara vermelha, Vici Puseram no forno, foi? Não Tô a brincar, não, tô a brincar Tô a brincar Não é uma máscara não, Vici É meu rosto Eu tô tão confuso como vocês Existe a possibilidade de gente ser expulsa da cidade? Só pra perguntar, assim, uma curiosidade que joguei no ar, assim, Vici Tem como você me responder essa pergunta? Tá me chamando de feios Não, mas me responde, me responde essa pergunta primeiro, Vici Tem a possibilidade de uma pessoa ser expulsa da cidade? Não, não, Vici Ele ficou-me com o hambúrguer 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 Oi Tás bom? Ah, ok, tás bom? Oi, oi Tarde? Não, tá, não, tá, não, por acaso é tá cedo, olha, tá... Tá cedo? Tem como você ver que o público rapidinho A gente sai do meio da... Ah, ok Baudia, ok Olha, eu por acaso queria falar com o Tê Gomes Tá disponível pra falar? Sim Queria-te fazer uma pergunta, eu não sei se já fizeram E tu, como tu sabes de muita coisa aqui, não é? Eu queria-te perguntar se ontem veio cá uma menina Que tinha uma máscara assim partida, chegaste a vê-la? Sim Ela, aquela máscara, o prefeito disse que era da Bia Tu sabias disso? Tu, 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 como... A Bia morreu? Tu sabes se a Bia morreu? Ah, ela não morreu Ah, porque eu ia perguntar se tu terias enterrado a Bia Foi exilada, ok Ok, então isto faz... Ok, porque eu estou aqui muito confuso, sabes? A minha... Eu tenho muitas vozes na minha cabeça Que me dizem muitas coisas E eu... Às vezes eu também... É ali, por exemplo... Olha, há uma ali... Tá ali uma, olha ali... E há... Tu não tens isso também? É... Também, às vezes, né? Não tens? Ah, então sou só eu? Pensava que... Pronto, como estavas em contacto com o mundo dos espíritos e assim Também vi as coisas Tem que ver isso? Não, mas... Médico de cabeça... Ah, isto... Isto... Já... Já sou assim... Eu tenho estas coisas Mas eu... Eu estou bem Eu estou... Eu estou... Não te preocupes É, exato... Uns dizem para eu me atirar Outros dizem que eu sou bonita Então eu... Eu... Eu escolho as melhores vozes É... Ah, obrigado... Muito obrigado É... Por acaso eu tenho este espelho Mas eu não consigo ver-me o espelho neste... Neste espelho Estás a ver? Vê se tu consegues ver no espelho Vê Não vê o espelho não? Não dá? Parece água É... Eu já tentei beber E engasguei-me Então não... Não... Não quero, tenho medo Tenho um bocado de medo É... Ah, deixa ver... Não... Olha, queres ver uma coisa muito, muito, muito fixe que eu consigo... Que eu consigo fazer? Queres ver? Olha... Viste? Não, não... Isto foi com a ajuda das vozes da minha cabeça Por isso é que eu te di que elas são fixe Onde é que vais? Cuidado, cuidado! Mas caí não! Cuidado! Ai! Oh não! Estás sujo! Foi estranho... Imagina, eu acho que isto aqui... Aprendes-se... Olha, tenta Tenta de novo Tens que ir a correr Vai a correr Oi! Pois não deu... Não... Estranho... Pois... Mas não podes saltar... Xê, você pode saltar? Ah, eu posso... Eu consigo saltar... É... Sabes... Eu... Não sei se já olhaste para mim Mas eu sou parecido com... Hum... Com Jesus Eu sou Jesus E toco guitarra... Toco guitarra... Sou Jesus Rockstar... É verdade... É verdade... Olha aí... Jesus Rockstar... É Su... É Rockstar... Olha para mim... É Su... Eu... Eu toco música assim... Quer dizer... Eu canto... Eu canto mais... Faço mais... Mais canções... De voz... Eu queria... Pois... Eu tentava a ver se havia assim... Uma forma de marcar assim... Um showzão... Só que eu não vejo assim palcos... Tinha que falar com o perfeito... Para marcar um... Um... Mas só canto uma... Que eu sou tímido... Só posso cantar uma música... Porque assim... Tenho a ser um bocado tímido... Sabes? Tenho vergonha... Eu sei... Eu sou... Faço isto há muito pouco tempo... Eu estou... Sabes? É que eu... Ah... Isso podia ser... Podia-se... Podia-se perguntar... Às pessoas... A ver quais é que eles gostavam mais... Assim que eu cantasse... E eu cantava... Ah... Faz um palco! Tu sabes fazer um palco? Sim! Faz um palco para mim... Por favor! Por favor! Não... Agora não... Não... Podemos combinar para... Não... Toma o teu tempo... Eu não tenho o teu número... Dás-me o teu número? Ah... Tu não tens... Pois é... Esqueci-me que tu não tens... Celu... Lular... Oi? Tá aqui muita gente... Peraí... 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 E a gente precisava de todo mundo... Ok... Ok... Vem com a gente pescar antes... Bora... Vai ter uma pescaria muito séria... Uau... Ok... Gente... Tchau... Até já... Viu mano... Tchau... 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 Vamos pescar... Tchau... Aí eu não entendi nada agora... Tô muito confiado... Falou um índio... Agora falou... Falou três palavras repetidas... Eu não... Vamos... Ai... Ah... Está cada vez pior... Vida que segue... Então... De forma resumida... Boze... Coisas estão acontecendo... Ah... 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 Se você não fala... É verdade... E aí... A gente precisava... Meio que montar uma força tarefa... É... Porque disseram que seria talvez... Possivelmente necessário... Para pescar muito... Sabe? Vamos pescar então... Vamos pescar... Eu não sei pescar... Mas eu tenho isto... Exatamente mano... É... Desculpa... Eu demorei para chegar... E entender que a pescaria era um pouco agressiva... Eu acho que pescar... Eu acho que pescar... É... É... Vamos... Num lugar seguro né... Vamos para outro lugarzinho... Mas calma... Tem mais de nós? Ou isso é tudo nós? Tudo nós... Tudo nós... Tudo nós nada deles... Tudo nós... Calma lá... Alguém? O quanto vocês conseguem... O quanto vocês conseguem se proteger... E descer a porrada nas coisas? Ah... O suficiente... Bruninha obrigado! O suficiente... Olha isso era bom... Eu não sei também o quanto... Obrigado Skaz e Filipe... Mas tá... Digamos que a gente tem a primeira parte... Da... Localização da pescaria... Da... 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 A casa dele mais cedo... Eu não sei onde é a casa do Guzeiro... Eu não... Não... Eu trouxe um pirulito... Mas não sei de ficar parado... É... Também não sei... Pode ser que use o pirulito... Vamos lá... Vamos buscar ele... Vamos buscar ele... Pode ir lá... Pode ir lá... Pode ir lá... Oi? Essa é a... Tá com... Tá com... Tá com... Tá com... Tá com... Eu não sabia... Eu não sabia... Tinha que alguém tinha jogado pra mim... É... Tem um X, um Z... Aí tá escrito... Acha o baú... Quanto... Ah... Acha o baú... Hein? Hein? Ah... Ah... Nossa... Ei... Ah tá aqui ó... O X... Três mil sete e oitenta e dois... E mil... Doze e doze... Ah não... Acha o baú... Quanto mais próximo do fim... Eu... Exatamente isso... Acha o baú... É... Três sete e oito dois o X... Calma, calma... Tá... O X eu já tinha... Ó... A mensagem... A mensagem com o X era a seguinte... E o Z? Doze e doze... A mensagem com o X era o seguinte... É... É a primeira... Mais especialistas... Vocês vão precisar lutar... Então a gente precisava de mais especialistas... Pra poder lutar... É... Vamos todos... É... Mas calma... Se a gente tem o X e a gente tem o Z... Já dá pra ir... A gente só vai ter que descobrir... Três sete e oito dois... Doze e doze... É o Y... Anda... Porque o Y é pra comunidade... Cuidado? É... Olha... Mata... O Y é só pra comunidade... Tô aqui... Tô aqui... Chamaram? Jesus Cristo? Ai... Tá difícil... Tá difícil... Você conseguiu marcar, Felps? Ou você quer... Eu marquei... Eu vou marcar aqui... Eu marquei... Eu marquei... Eu vou marcar também... Alguém consegue só me falar as coordenadas de novo? É... Três... Sete e oito dois... Doze e doze... Três... Sete e oito dois... Doze e doze... Três... Sete e oito dois... Doze e doze... Pera, pera, pera... Ô... Vamo, vamo... Tava pensando muito... Então vamo... Vamo que vamo? É... O Guzeira... O Guzeira... Hum... Alguém quer mandar um zap e falar pro Guzeira vir pra prefeitura? Não passar a coordenada de jeito nenhum pelo celular, porque... Bora... Bora... Aqui pra prefeitura? Eu vou lá na casa dele e volto. Me ficarem aqui na prefeitura. Tá bom, tá bom. Tá... É... É o seguinte, eu não sou responsável pelo que estiver lá. Eu só convidei pra aventura que eu fui enfiada graças ao Gabi Peixe. Conta e risco, é. Conta e risco, é. Eu vou. Tá aqui a merda pra ele. Mas com certeza é tão bem difícil, né, gente? Pelo amor de Deus, não é possível, né? Alguma coisinha a gente tem que sair daqui descobrindo, né? Eu tô ficando maluco, velho. Sua calça tá rirada, irmão. Sua calça tá rirada, irmão. Ó, o seguinte... Pera aí, fiquei... Vou abaixar pra ficar segura. Ganda calça. Pronto, agora ninguém vai me ouvir. Fiquei sabendo que alguém viu a Bia. Quem foi que viu a Bia? Foi... Olha, foi eu e a Choque. Fomos nós os dois. Vocês viram? Ela... Nós vimos. Ela apareceu à nossa frente. Na casa da Choque. Ó. Mas a mascaria e tudo? Mas também, calma, calma, calma. Quem também viu... A máscara e tudo? Tudo com a máscara. Quem também viu... Quem também viu a... Ixi, aí eu não sei. Quem também viu a Bia foi a... Não manda não, não manda não. O Zap é perigo. A Kel... A Kel... A Kel escutou. Vou chamar ele. Hummm... Tem muita coisa, mano. A Kel... A Kel tava conversando com a Bia. Então, eu não sei se vocês já sabiam disso. Ela não é a Bia? Mas a Bia e o... Não, não é. A Bia e o prefeito eram amigos um tempo atrás. Hummm... Aí a Bia começou a ser acusada de bruxaria, de falar idiomas desconhecidos e etc. Se você encontrar a Kel... Se você encontrar a Kel... Fala com ela. Porque ela sabe bastante coisa sobre isso. Ela... Ela inclusive foi até um local que supostamente a Bia que mandou. Ela lá, entendeu? Uhum... E aí ela tentou fazer umas bruxaria. Mas aí não falhou. Então, então esse lance mesmo. A Bia das bruxaria e o cara da fábrica deve tá tentando usar de alguma outra forma essas bruxaria, eu acho. O... O cara da... Não, 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 não. O cara da fábrica é o senhor... É o senhor heraldo. Não, ela é boa pessoa. Ela é boa pessoa. Ela é boa gente. Boa pessoa caramba. Não, ouve. Não, não, não. Eu já... Olha, eu já lá tive e ele recebeu-me super bem. Ele é mesmo incrível. Confia em mim. A sério. Ele mandou-me embora lá da fábrica. Eu acho que é porque tu não... Tu não... Mas eu acho que é porque tu não falaste bem com ele. Juro, prometo. O que tem dentro da fábrica? Até agora tudo o que eu vi foi só a sala do senhor heraldo. E é bem básica até. É um bocado... É, mas tem um livro lá que eu não consegui ler em cima da mesa dele. Hã? É a fábrica. Ele disse-me que era uma fábrica de carros. Era uma fábrica assim que só fabricava motores. Eita, aí eu acho que... Olha, eu não tenho... Olha, eu não tenho... E baterias... Olha, eu não tenho dúvidas que ele é uma boa pessoa. Eu olha... Não, o que é isso? Tá lu... Eu não tenho dúvidas que ele é o maior vilão da história da arte. Mas o que é que eu te fez? O Ant, me apresenta para ele. Quero ver. Eu sou bem sensitiva. Eu tenho... Eu sou bem sensitiva. Eu quero conhecer ele para ver se... Tu gostavas de o conhecer? Eu acho que ele gostaria também. Eu acho que sim. Eu posso tentar falar com ele. É assim, eu acho que tu fores lá... Eu depois vou contigo, ok. Eu depois vou contigo, então. Ok. Ok. Eu deixei aqui. É onde eu guardo a minha geleia. Olha. Não! O que foi isso? Eita... Ai, que susto. Achei que eu tinha quebrado. Não, aqui ó. Estou deixando-me guardado ela aqui. Ei, o Hugo não vai vir nunca? Mas então, eu não sei. O que é isso? A gente corre então. Ai, desculpa! Parti? Então, eu... Vamos indo para lá. Vamos indo para lá. Qualquer coisa a gente solicita reforços. Vamos. Aí a gente espama ele. Eu quero é convencê-los, man. O que você está escondendo, hein? O que você está escondendo? Não sei, eu não sou bom, chato. Hoje eu estou escondendo ou o quê? Hã? Abadi no caso. Fui. Estão me culpando sem nem de quê? Não, não, não. Mas eu não fiz nada demais. Só botei fogo. Foi bem verdade. Só botei fogo no quê? Onde? Então, é. Mas foi para legítima defesa, entendeu? E contra quem? Pô, foi na frente da prefeitura, pô. Se alguém entrando na prefeitura e não tinha ninguém, eu estava tentando alertar, entendeu? Foi uma boa coisa. Entendi, entendi. Hum... É, pô. Deu certo, pô. Ninguém roubou nada. O jogo está lagado. Shade break. Você é tua live. Essa é a tua live, bro. Tem que roubar a prefeitura toda mesmo. Tem que sair do teu computador, mano. Levar tudo. Que ele está a correr tudo bem, dá bem. Eu não estou botando em café, não. Nunca vi prefeito que não trabalha. Nunca está em expediente. Não dá para ver ele nunca. Um cu? Tem um cu aonde? É, é. Hã? O cu? É, cuidado ao abrir a porta que tem dois seguranças na entrada. Disseram que havia um cu aqui? Ah, é um cubo. Ah, ok. Ah, eu estava tendo os meus ouvintes. É, imagina acordar todo dia e ver um cuzão desse tamanho. Adorava. Era um sonho. Mais da hora, mano. E do nada, um cu. Não é. E tem algo lá em cima? Olha ali. Do cu. Ah, eu não quis subir no cu, não. Imagina subir isso aí. Dá medo, né? Tá. Vamos lá. Eu acho. Ah, a linha reta aqui. A linha reta aqui. Onde é que será que estamos... Está ali uma casa. Ui. O que é aquilo? Tem ali uma casa? Ai! O que é aquilo? O que é aquilo? Ah, adoro voar. Voar é a minha inspiração. Bolare. Oh, oh. Manjare. Oh, oh, oh. Boei. Adorei voar Eu vou, eu vou, olha Olha aqui Não deu Tem um paraglider Se conhece o para É muito bom, é muito bom mesmo É muito fixe, adoro Ele é bom mesmo Olha, para onde é que estamos aí? Demora muito Então mano, basicamente A gente vai enfrentar alguma coisa que eu não sei dizer o que é Eu tenho medo Eu te explico melhor A gente precisa de tudo o que é possível Ok, ficou de noite De noite De noite Gabi Alguém me empurrou Alguém me empurrou Obrigada Salvamos Salvamos Aqui galera, aqui, aqui, aqui ó Cadê o Gabi? Cadê o Gabi? Tem mais alguém caindo? Peraí aqui, o Gabi Deu localização aqui Olha ele aqui Você caiu, Gabi? Pega o waypoint Pega o waypoint Pega o waypoint Pega o waypoint É não, só eu sou de uma queda violenta Onde? 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 É, tá com três pontinhos Tá com três pontinhos Eu achei que era uma queda Eu achei que era uma queda Eu achei que era literalmente Eu achei que todo mundo Acho fácil de morrer, gente Eu vi, você quer ir? Eu passei por perigo Eu tenho um negócio aqui embaixo Como é que eu tiro o chato? Como é que eu dou? Eu vou peidar, cuidado Ai, não, aqui não Ai, peidou, mano Pera, tem como descer ou subir, gente Não, eu subir não dá, não, dá? Não? Não é que nas opções A sério, Bruno, não É, cuidado com os changas aí Mano, eu tô a ouvir bicho Eu tô a ouvir bicho, pessoal Eu tô a ouvir um bicho O que é isto? O que é isto? Zumbi Isso, isso, olha Tem ali aqui atrás É, tem alguma coisa aqui em cima Caralho, o cara voa o meu irmão Não há aqui nada Tem, tem Tem, tem, Gabe Gabe, 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 Gabe Pessoal, tem algo aqui atrás Tem aqui atrás, tem algo ali atrás Tem algo ali atrás Tem algo ali atrás Ai Ah, calma aí, tem que quebrar aqui embaixo Se pá, hein Tá nascendo aqui em algum lugar Onde está nascendo? Não, em cima? Aí, 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 olha Aqui, olha Não, mas eu acho que seguiu o caminho Não, 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 eu digo o spawn O spawn dos bichos está em cima Não está aqui não, não está vendo Não é nada aqui? Aqui em baixo, olha Não é aqui, olha Para o outro lado Para a frente, Gabe Você consegue Ah Nossa, obrigada Nada Estou muito lagada Vamos pela passagem Ai Vamos pela passagem Ai, 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 ai Mata Ah, os bicho Vamos que ir o caminho É melhor, né? É, pelo caminho é melhor Vamos É melhor, é melhor Mata, olha Não dá-me em pente Tem mais spawner aqui Calma, calma É um escudo Tem mais spawner Quebramos o spawner Vou tirar para partir tudo Eu vou peidar, galera Cuidado, sai de perto Ai, que nojo Ai, meu Deus do céu Mais spawner, mais spawner Não, parti Cuidado, cuidado Cuidado, pera, pera Oi, o que é que está a passar? Está a passo Mano, cuidado Cuidado, tu estires tudo Espera aí Choque, não Morreu Não, não, não Não Joga água, joga água Tompa Meu Deus Pula, 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 pula aqui Pula aqui, pula aqui Bota o barco, bota o barco Tens comida Meu Deus, calma, estou me alimentando Cuidado, cuidado Eu estou sem bloco Estou me alimentando Eu vou tocar Ei, tu me ajuda Cuidado Não Caiu Espera aí Ele me alimentou automaticamente Não Pera, pera, pera Estou te puxando Estou te puxando Não Ah, vem Volta Deixa eu quebrar aqui Pula, pula, pula Volta aqui para trás Pula Puta merda Ai Estou com medo Não, não cagou nada Diga isso Estamos vivos, estamos vivos Está tudo bem? Está Está tudo bem? Está tudo Não é por aqui? Eu vou pegar um bloco Não tem como tampar isso aqui, gente Para não dar ruim Cuidado Cuidado Onde é? É que se ficar abrindo o baú Fica saindo os fantasmas, está ligado? Ah, tá, tá, tá Entendeu? Eita Eu acho que esse lugar é meio perigoso, gente Provavelmente é Mais um desses Não Mano Vocês têm bloco o suficiente Um monóculo Oi? Estou com uns blocos aqui agora Para me salvar É, tem um patão Cadê todo mundo? Onde é que eles foram? Eles estão para trás Tem mais aqui? Alguma coisa? Ah, tem ali Uou, ok Não tem mais nada aqui? Atrás Fogo Tem algum item? Alguma coisa aqui em cima? Acho que não tem nada Não É Onde é que a gente tem que ir então? Está tudo muito errado Quebrou o baú? Olha Está uma parada muito boa aí, viu? O que é que tinha? O que é que tinha? O que é? A netherite, a netherite Aonde? Aqui, ó Pega aí, ó Isso aí é bom Ah, eu não tinha visto Alguém tem restos de armadura sobrando Quebrou a minha Ah, eu não tenho Não, não tenho Ah, não, mas de boa, de boa Tem aqui a armadura de malha aqui em cima Tá bom, tá bom Só cuidado Cuidado O que é ceramics? Ceramics Ceramics Agora sim, eu quero ver Mantenho um último spawner, mano Ele está foda lá Ele está dando muito dano Olha, ajuda ali, ajuda ali Ajuda ali, ajuda ali É, então É aqui mesmo Ah, é isso Volta para cá, volta Ah, não tem certeza? Ou é para o outro lado? Ceramics 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 Estou roubando coisas Eu roubo tudo, também, tudo, tudo, tudo Que é o ladrão Estou a ouvir muita coisa Tem muita coisa, onde é que eles estão? Onde é que eles foram? Blunder, espera aí, mano Se eu estiver aí, Blunder, espera Estamos aqui em meio de uma missão Ah, tem aqui mais coisas Não tinha visto este Deve ser por aqui Deve ser por aqui que eles foram Tem aqui umas escadas Uou Isto está cheio de coisas Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Cheio de coisa Cheio de coisa Adoro Gente, cuidado aí, mano Cuidado de luz E que pá E que pá E que pá Sai daqui Nada Oh, tanta coisa aqui Cuidado antes Ai, cuidado Ah, foi Foi Tanta coisa O que é isto? Um Goblin Puta, você matou o anãozinha Esse anãozinha, ele te ajuda Ai, ai, ai Ai, ai Você é comerciante Você matou um comerciante Ai, estou a sentir mal Não queria Oh, tem uma escada aqui, gente Sobe aqui, ó Eu estou tentando quebrar os spawners, gente Vamos subir, vamos subir Sobe aqui, man Bora, bora Eu estou com Cuidado das freitas Tem de teia Está todo mundo andando Está todo mundo andando sozinho Estava esperando Cuidado Ai É, vai dar uma doença sozinho Não é bom não Cuidado, Gabe Cuidado, velho Fara Não Sai Sai Tem muito tempo Sai de perto Ai, caí Ai, sai devagar Está precisando de ajuda? Não, não, estou bem, estou bem Estou tudo certo, sobrevivi Muito obrigada Vem subindo aqui Sobe tudo, sobe tudo Vem subindo, vem subindo Sobe, sobe Calma, deixa eu Deixa eu ir matando Partir tudo, partir os spawners Quebra, vou quebrar os spawners Ok, acho que está tudo Nossa, aqui tem uma sala do caralho, velho Hum Não Ó Uma barra de ferro Não tem nada aqui, eu acho Oh Tentei Pessoal Não, 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 não Pessoal, encontrei algo Pessoal, pessoal, pessoal Pessoal, ajuda-me Mas antes Antes, vou ver Vou ver se há aqui mais alguma coisa Pena Há aqui algum baú escondido Ou assim Tem aqui, tem aqui um baú Tem aqui um baú Tem alguma coisa protegida aqui Vou tentar Oh, não dá para quebrar Não dá, não dá, não dá Olha Fantasminha brincalhão Ele está brincando com nós, é? Eu tinha visto ele aqui umas duas vezes Ai, é ele, que maroto, pá Peraí, estou ouvindo uma cinemática de fantasminha Então, ele já Ele está aqui com a gente Que marotinho Ai Muito fofinho Muito bonita a sua apresentação Oi Peraí Quem que estou socorro? Eu Tenho pouco tempo Diz, diz, diz Conta, conta, conta Conta fantasminha 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 Ajudo, claro, 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 claro Claro A gente te ajuda, a gente te ajuda Tem que matar ele Oh, oh, oh Aqui dentro Nossos armazes estão caindo Não dá, não dá, não dá, não dá, olha Ai Está protegido por uma energia Peraí, peraí Hum Hum Gente, sobe as escadas Eu acho que sim Eu acho que é por cima Pera Dá, dá, Gabe, olha Gabe, por cima Monstro Peraí fantasminha Significa que se a gente matar O monstro que está protegendo A gente consegue entrar? Ah, deve ser Deve ser porque Há eles a proteger Ele vai tirar esse domo daqui Certo Então a gente vai encontrar Um monstro que está protegendo E vai abrir Ah Ah Ok, ok Vamos ajudar eles lá embaixo Que eles estão passando mal O que é que eles estão? Espera O que é que ele falou Que ele falou que você não vai Não vai embora Não vai embora Estão protegendo esse domo Que pra gente conseguir abrir A gente matou um Ai Espera Espera Quero 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 Caralho Caralho Ok, foda-se Vem comigo O que é isto? O que é isto? Hum 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 Não tem nada aqui Já me perdi deles Estou fodido Pessoal? Pessoal? Onde estão? Onde estão? Eu estou aqui embaixo Xini Eu vou lá matar o bicho Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Mas olha Encontramos um fantasminha Sim, eu vi Sim, eu vi Mas é ele que está pegando essa peça Eu preciso de ajuda Ok, ok, ok Ó, é esse bicho aí Ai Eita Onde? Onde é que ele está? Sai Ele cheira mal, mano Feio, fedido Fede Mano, eu não quero matar Eu tenho medo Eu não quero matar Ele segura Ele segura nós pela parede É difícil Ai, eu não tenho medo A gente precisa do A gente precisa do Gabi Peixe Ele é o mais forte de todos Pois é, ele tem Ele tem muita coisa Ele tem muita coisa É verdade Eles não confiaram na minha calma Eu falei que era para vir para cá Para de bater nele Bah, fogo Caralho Achei muita falta de respeito Ah, outra vez Outra Outra vez, pá Outra vez, mas Fogo Caramba Carambolas Ó, ó, pá Eu não tenho descanso Eu não tenho descanso Eu não tenho descanso Eu estou sempre atrás de mim Eu odeio Odeio Odeio-te 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 Posso? Ó, pá A sério Eu vou morrer Eu vou morrer aqui Estou-me a ver Macacos me mordam Calma Não Não, pá Chiri Eu ajudo, eu ajudo Socorra Não, peraí Não, peraí Não, peraí Não, peraí Não, peraí Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Ajuda, 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 ajuda Ai, são muitos, são muitos Pronto, são muitos São muitos, são muitos E eu vou ficar aqui em cima Aqui em cima Ninguém me apanha Pronto, fizemos assim Anda, venham, venham Venham burros Venham burros O quê? O que é que está a passar? Porquê? Porquê eu? Porquê eu? Porquê eu? Porquê eu? Vou morrer também Porquê eu? Vai não, vai não Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Ninguém morre Boa 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 Ele droppou alguma coisa Rapid Muscle O que é isto? Obrigado Mano Estou sem comida Vai morrer ninguém Ninguém morre, ninguém morre Então falta mais um Temos que tirar aqui um spawner Tô a ouvir mais coisas aqui Tô a ouvir mais coisas ali Tô a ouvir mais coisas ali Há bem mais coisas Ah ok Então é isso É pra ir onde? Procurar mais um daqueles moscos gigantes Ok Tanta coisinha Ai roubei, desculpa É individual Ah ok, ok O baú, o loot dos baús Não, esse aqui não é individual não Quando fica abrindo fica nascendo Ai Opa não Sai 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 Carambolas Sai Carambolinhas Carambolinhas Tanto loot Meu Deus Ai desculpem Eu arroto quando tenho medo Quando eu tenho medo Quando eu tenho medo eu solto um arrotinho Quando eu tenho medo eu solto um arrotinho Não 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 Achar Não Estás bem Como assim aqui em cima tem um negócio Estou a ficar irritadiço com estes demónios Demónios me mordam Eu vou subir, eu vou subir Demónios me mordam Debaixo dos baús há alguma coisa Debaixo dos baús há alguma coisa O que é isto? O que é isto? Ai é uma coisa Vem cá Vem cá Vem cá pá Vem cá pá Vem cá pá Vem cá pá Vai, 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 vai Anda, anda Anda, chora 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 É ele, é ele Chora Chora, chora Chora, chora Chora Faxinim Como é que eu te ajudo? Chora Tá Ela estava me moedendo Por que? Anda ele me bateu de novo, ta que bateu em mim eu me ajudo, eu me ajudo ta quase, ta quase estás bem, estás bem tem, 150 anda, anda anda ai caralho ai eu acho que vou morrer era isso? foi isso olha, tu vais numa semaninha isso vai demorar um mês o que é isso? tava aí em cima, tava aí em cima ai cuidado ah ele cortou, ele cortou aqui cortou o que? não, a escada, cortou a escada disse que agora era sempre esta merda mantém opinião de merda pra ti é o bicho do pescoção é o pescoção, pescoçudo pescoção, pescoção pescoção, pescoção estamos girando aqui girando, já foi, já foi foi, foi, foi tem chave, tem chave eu tenho aqui, na minha mão ai abriu eita é uma espada o que que era? é uma espada? eu acho, eu acho que há mais um é não beijo nada vou com você o que é que diz? é para mim é para o game é para o game aqui ó eu não estou conseguindo dropar chato que bloco que bloco? dropei, joguei para alguém, é uma katana pergaminho? onde é que estava? pergaminho? não sei se eu peguei alguma coisa, deixa eu ver pergaminho, calma ai não peguei não, não peguei não ai, desculpa estou nervoso, estou nervoso, estou nervoso pergaminho? não não, sai sai cuidado, cuidado não peguei nada, não peguei pergaminho deixa eu ver também não também não tenho nada ah não, isso aqui é de outra coisa hummm 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 é um balde de sangue tem alguma coisa ali pulou lá vai Gabi não foi o seco? oh oh e ai? oh vamos todos uiii ai ah, não é nada então não tem nada aqui oh tem baú aqui olha não tem nada nada que merda que merda ai que tempo batendo não tem nada não tem nada olha aqui oh tem coisinha aqui coisinha ai tá acontecendo ai mano a gente precisa da espada com quem quer que seja confere aí não foi não eu acho que caiu na choque mano é uma catana de diamante eu não peguei eu peguei apareceu em mim eu tinha atacado eu peguei uma espada de ouro eu peguei uma espada de ouro que eu tropei da DG caraca o pegamento tá com uma espada diferente aqui não consigo ler não o Chico Liro pegou? eu eu peraí fantasminha tu não tens é o fantasminha tá com o fantasminha camarada é pro Gabi também? o escudo do Gabi tá tremendo pra mim aqui guarda esse escudo aí que vai matando minha cabeça ai ai ah peguei peguei o que que tá aí ai cuidado calma 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 vou tirar isso aqui mano senão vai dar ruim então é tem ele falou pra tu usar ó usa 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 como assim usar? falou pra usar usar o item eu não tô com a espada eu não tô com a espada é só o pregaminho? pregaminho mesmo pregaminho segura ele sei lá vê se tem alguma coisa assim eu tô segurando ele será que é alguém outra pessoa que tem que segurar? não não acho que é ele é ele é ele a missão é do Gabi vocês não sabem usar o pregaminho? não eu nem sei o que é um pregaminho eu nem sei o que é um pregaminho? tem mais escritas diferentes assim não é segura mais forte oh é ler ele alto as vezes é isso e não tem não tem não tem não tem nada escrito pô não é não é não é latir eu tô tentando de verdade usar ele fantasminha eu tô tentando de todas as minhas forças mano você não tá entendendo eu tô quase rasgando ele de tanto que eu tô tentando usar ele não rasg não rasg Gabi Gabi é um fantasma gostoso eu acho que eu é é é é o que ele falou aconteceu 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 beijo com ele ok vai com ele vai com ele vai com ele peraí ai ai desculpa você é quem eu preferi uaaaaaaaaa então fica lá com ele ok fogo o que tem esse livro aqui ai luxo ah peluche luxo interesseiro 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 não é bom mas inglês é pior eu tenho medo O cara foi chamado de playboy pelo fantasma. Não é nada não, não é nada não. A gente precisa sair? Vamos sair, vamos sair daqui. Dá pra, se tiver... A gente tem a pedra, por favor. Que pedra? Nossa, eu não tenho não, mas eu cavo o buraco. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu tenho espelho. Vamos. Eu vou com vocês. Vou resolver o problema de vocês. Vamos aqui agora, vem cá, vem cá. Vamos, vamos. É pra onde? Prefeitura? Prefeitura, prefeitura. Prefeitura. Não é bom na prefeitura. Ai, que medo. Eles vão ouvir na prefeitura. Acho que não é bom aqui na prefeitura, não. Porque o fantasma fica aparecendo e saindo, acho que ele não gosta de vir pra cidade. Ah, se calhar não. Gente, é pra voltar no pontinho, no TP dos pontinhos, que foi onde a gente começou a PG. Vou avisar. Pronto, chamei as pessoas. Não precisa que eu... Graças a Deus, porque eu tava preocupado com cuidar de alguma coisa. Digamos que a espada foi... O quê? Oi? Um pequeno erro universal. Ah, acontece. Ah, ok. Eu sempre cometo erros universais, tá tudo bem. Acontece sempre. Uhum. A última vez que eu fiz isso, eu fui preso, velho. O erro universal que você fez é aquele. Ah, já fiz uns erros muito piores universais. Água? Não. Já água? Ele é um fantasminha muito inteligente, viu? É. Camarada, né? Demasiado até. Camarada? Por quê? Mas, ó, você sabe por um caso por que ele não pode ser visto? E ninguém pode saber? Então... Oi? Oi? Não. Vai, não. Tem momentos que eu queria ser um pouco peixe. Clu-glu. Subindo, 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 subindo. E aí? Oi. Oi, oi? O que é aquilo? Volta pra lá. Faz isso não, faz isso não. Ai, ai, ai. Eu sabia que você ia conseguir voltar rapidinho. Aham. Juro, bebê. Tá de noite. Eu juro, bebê. Bebê? Tá de noite. Eu tenho um isqueiro. Isque? Whisk-a-ro. Isqueiros. Ai, ai, ai. Será que vai acontecer o quê com o Gabi, hein? Se ele virar um fantasma? Gente, eu, assim, eu sei que eu tive pouco contato com vocês, mas eu espero que vocês me amem muito se eu morrer, tá mano? Eu amo-te muito, Gabe. Se ele virar um fantasma igual ele, às vezes ele gostou de você, quer te transformar o fantasma e você ficar pra frente pra sempre com ele. Tô, mas... É. Talvez eu ajude vocês se você virar um fantasma. Pra onde a gente vai? Não sei. Tô só a seguir o pequeno Fantasminha. Segue o menino aí, o Fantasminha. Se alguém se perder, toca o berrante. Hummm... No caso eu não tenho um, mas... Tá todo mundo junto ainda? Oh! E aí, isso deu pra mais longe. É, a gente tá indo cada vez mais distante. Muito sus! Alguma coisa, tele, alguma coisa? Ah! Cuidado, amiguinho. Olha, olha, pesquei um, olha, olha. Cuidado, Gomes, vai para o que? Olha, pesquei um, olha. Olha aqui um. Tem aqui um. Pesquei um bacalhau, olha. É que é pesca vegana. Olha um bacalhau, olha. Pesca peixe é um peixe? A gente tá fazendo pesca vegana. Eu, eu, por causa, encontrei um bacalhau. Ah, o que é isso, Gomes? Ai, desculpa! O que é isso? O que é isso? O que é que ele falou? 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 O Gomes tá falando o que, hein? Ele falou que a gente tá muito suspeito. Não, 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 olha. Não pode pescar? É uma pesca vegana, oi. Como é que a gente vai pescar peixe na frente do Gabi Peixe? Não pode? É, pô. Você tá fazendo isso aqui, na verdade, Gomes. Você tá fazendo o braço. O que é que tá a passar aí no chat, caralho? Tão, man? Foda-se, então. O Gomes tá no meio do mato aqui, aleatoriamente, assim. Vem enterrar os... Os besouros mortos? Por que é que ele vem enterrar esse buraco desse tamanho? Estou a fazer o quê aí no chat? A dizer o quê? Modzinhos, é logo ban. Modzinhos, ban. Logo ban. Diz-se uma coisinha de nada, ban. Foda-se. Cuidado, tá? É, tem um subarão aí dando sopa. Nem volta, caga. Nem com conta nova. Leva ban outra vez. Bota. Não diga que eu não avisei depois. Então avisa antes, avisa antes. Não, não, avisa aí. É, já avisa agora. Avisa agora, avisa agora. Ah, não. O Fantasminha. Ele tá escondido, tá escondido. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá tudo bem. Eu acho que ele foi embora. Ele se esconde da galera da cidade. Ah, eu sou maus. Se bem que os caras nem vêem ele. E quer alguma coisa? O que é isso? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Isso seria muito... Oi? Eu tô comprando. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Eu deveria. Não sei, ué. Você que tá querendo me mostrando? Você tem nome ou é o Fantasminha? Eu quero. Bora, eu quero ver essa cola. Qual o nome do chicoleirozinho? É, a gente chama do quê? Oi? Tá fogo aqui? Cuidado aí, cuidado aí. O que é isso? Nossa, o tamanho do buraco. Tem algo ali. Ai, cuidado. Cuidadinho, cuidadinho. Você não tá levando a gente com a nossa proibição, né? Espera, tem-lhe um... Espera, tem-lhe um barco? Oh! Olha, 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 olha! É um barco, entendeu, não é? Que esta merda? Ai! Cuidado! O que é isso? Cuidado, cuidado. Tu bicho que tá atrás dele muito forte. É, eu achei que era mais. É, pois. Eu ia perguntar. Eu achei que era bem mais. Vai ficar tudo bem. É, aqui, aqui. Espera. O que é isso? Oh, meu Deus. Quantas minhas? O que que foi isso? Ah, tá aqui, tá aqui. Tem aqui tanta coisa, mano. O que? Olha aqui, tem moinho e tudo. Muito pão, muito pão. Pão. Um pão. Oi? Onde é que eu estou? Pra onde ele foi? Pro ali. Ai. Golem. O que? O que aconteceu ali? Desculpa. Espera, cadê a Chou? Oi, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Ai! Puta, se você me cara para trás, eu caio num buraco. Que tanto de bicho. Muita coisa. Então, não fica de dia nunca. Fantasminha, para onde nos levas? O que é isso? Eita, caramba. O que é mais um desse? Não. É igual o que a gente estava... Mano, ó. A terra? Quando a gente ficou preso na ilha, a gente devia ver um bagulho que era exatamente assim. A gente ia colocar uns negócios aqui em cima. O que é desespero? A terra. A terra. Eu tenho terra. Eu tenho terra. Eu acho que eu sou do desespero. A gente vai ter que juntar itens para você? Eu explico, ele vai explicar. Eu já explico, eu vou aqui a este baú que tem... Não tem nada, né? Pessoal, eu encanto... Pessoal, pessoal... Ah, eles não me ouvem. Tem várias baú... Olha, 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 pessoal... Pessoal, 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 tem baús ali, olha. Olha, baú verde, olha... Não! Sai! Não, deixa de baú de não, deixa de baú de não. O que é que vai se nele? Olha, tem baús ali em cima. Olha, tem um livro, tem este livro, olha. Este livro ali, olha. Este livro. Aí, ó. Lê aí para nós. E tem ali, tem mais dois, tem mais dois. Ah, tem um baú ali, eu estou vendo. As melodias cantadas e as sinfonias tocadas. Isto diz... Outro. Ai! Tem outro. As melodias cantadas e as sinfonias tocadas, todas se trazem de volta aqui. Será que é para a gente posicionar de acordo com cada título? Este diz... Olha, este livro diz assim... Todos os pensamentos fundos e toda a dor escondida, todos se trazem de volta aqui. Ah, tem um livro. Será que é o desespero? É, o desespero. Acho que sim. Ah, coloca em cima. As melodias todas trazem de volta aqui, também. As melodias cantadas e as sinfonias tocadas. Qual que é o último livro? Vocês pegaram outro livro? Havia outro livro. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Peguei, peguei aqui, ó. É, o trabalho árduo e as tarefas realizadas todas trazem de volta aqui. A terra. Será que é a terra, então? E esse é o céu? Sim. Não. Ué, não sei. Às vezes nem... Às vezes tá processando. Perfeito. Perfeito? Perfeito? Ah, tá. Então, beleza. É que eu achei que ia acontecer alguma coisa, né? Agora vai aparecer. É agora. É agora. É agora. É você, Gabi. Dá tchau pro Gabi. Tchau, Gabi. É tchau, Gabi. Foi muito bom te conhecer. Tchau, Gabi. Tchau. Gabi, Gabi. Eu não consigo sentir a Arcânia. E a Arcânia? Arcânia? Você vai possuir o Gabi? É a Proxana. É que é a Arcânia. Não tá mesmo. É muito ruim a gente perguntar o que seria a Arcânia. O que é a Arcânia? Oi? O Cleópaton. Segurou o pergaminho? Tá, tô segurando o pergaminho. Ele tá por aí. Tô segurando o pergaminho. Você conheceu ele? Aqui, aqui, Gabi. Aqui, aqui, aqui. Bora, bora, Gabi. Tchau, Gabi. Tchau, Gabi. Tchau, Gabi. Tchau, Gabi. Tchau, Gabi. Realmente, com ele muito na minha mão, com muita força, a fantaminha. Dá tchau pra ele. Sente. Sente, Gabi. Um formigamento? Você tá sentindo um docinho? Nem um formigamentinho, nada? Nenhum? Eu tô sentindo, eu tô sentindo. Ei, vai chover. Print. Passou muito rápido. Acho que ali, hetro. Hetro. O negócio foi muito, foi muito, tá ligado? Sente mais aí, Gabi. Sente de novo. Será que eu consigo sentir de novo, fantaminha? Porque puta merda... Eu vi, eu tinha um torriso, era feliz. Eu, eu não consegui. Sente de novo assim. Ai! Fazer... Eu tô sentindo, eu tô sentindo. Acho que eu tô sentindo. Vai, 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 vai. Vou sentir, quero sentir. Sente mais forte. Tô querendo sentir. Consenta, consenta. Dá pra sentir mais forte? Eu quero sentir mais forte. Sente com toda a força. Eu tô, eu tô tentando sentir com toda a força. Eu tô tentando... É, você sente muito forte. Eu tô sentindo. Puta que barulho. Usa camiseta. É isso. Eu acho que é isso. Pronto. Resolvemos. Pera, esse é o idioma que ninguém consegue, consegue entender. Os idiomas, os idiomas do... Será que é isso? É, porque eles falam... Quando eu perguntei pro Bira, ele falou que a Bia ficava falando em vários idiomas. Aí eu perguntei que idioma era. Ele falou que não era nem alemão, nem inglês, nem italiano, nem espanhol, nem nada. Mas e a gente tá feliz, isso é... Isso é nem nada. Isso é... Gabi, tá completo? Como assim, Gabi, tá completo? Tá completo? Como assim? Ixi. Ai, eu tava pausando antes. Sei, meu Deus. O livro... Pera, e a... Pacto? 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 Hã? Você fez pacto? Ah, vamos embora. A Gabi, eu vou morar, cara. Herdeu. Acabou, acabou. Herdeu. É. Amanhã vai acordar o quê? Esse é uma perna, outro aqui é o corpo vermelho. O que é que ele dá em troca com esse pacto de fantasma? Já fala o que ele vai perder. Ele vai explicar, ele vai explicar. Eu sei, pessoal. Eu sei que tem que ir falar com o Malta. Espero que eu seja no ípero. Agora eu vou explicar, né? Agora eu já vou te puxar. Agora eu tô curioso. Não tem mais onde ir, não. Ligação fiel. Ligação fiel. Aí, ó. Ligação fiel. Virou pai, você virou pai, Gabi. Eee, parabéns. Ah, entendi. É o papai, chamele de pai, chamele de pai. Eu acho que ele é mais velho que o Gabi. Eu acho que vocês estão ligados agora. Tá. De alguma forma. Não é mais velho não, pô. Tá aqui um cocô. Um quê? Um cocô? Olha. Ah, um... Ah, um covo? Olha. Ih, aí, ó. É o pacto. Ah. Um cocô de galinha. Ah, você não sabe o que você busca? Ah, você tá vagando indiretamente aqui na Terra, sem saber direito o que tem que fazer, então você também tá tentando descobrir coisa. Ele sabe, ele sabe. Ele sabe, então esquece do que eu falei. Ele sabe? Olha, Felps, água. Ele sabe. Eu sabo. Mas então, continuando... Aham. Hmm. Tá. Pai, tu pode usar essa ligação. Pai, 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 mais três vezes, pra mais três pessoas. Ih, ó, tem limite. Que, ó. Foda-se. 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 Eu tô precisando de um caralho. É um esquema de pirâmide mesmo? A gente vai focar em quem vão ser os outros. Ah, cuidado com a escolha. Ah, é de vocês o papinho, né? É de vocês o papinho, né? Fofoca aí, né? Ah, é. É, fofoca aí, então. Ah, cara. Pai. 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 A gente vai escolher mais três pessoas. Vai ser o bonde de vocês, então. Bunda. Pra ter a ligação aí. Bondi. Ah, eu quero ser a bunda de alguém. Tá, entendi, entendi. Interessante. Legal, legal, legal. Corvos são tão inteligentes. O Fantasminha sabe o que ele busca. Ele não tem nome também, né? Tem nome não, Fantasminha. Tem nome não? O que, o que? Tem outros. Tem outros fantasminhas? É, tem outro. Pelo menos um outro eu sei que tem. Ih, Gabi, dá um nome pra ele, Gabi. Ó, dá um nome. Eu vou escolher um nome. Eu vou escolher um nome. Eu vou escolher um nome pra vocês. Tudo bem, tudo bem. Não vamos não, não vamos não. Oi? Calma aí, calma aí. Só pra entender uma coisa. Pera. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem outros fantasminhas pra outras pessoas. A gente tem que ir embora então, né? Ah, é isso então, pô. Hoje todo mundo foi embora, então nós temos que ir embora. Acho que sim, acho que é melhor. Então tchau, 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 gente. Tchau, tchau. Eu, gente, daqui a pouco eu vou conversar com você, viu? Ok, ok. Não, não, vai lá. Ah, ele tá super feliz, mano. Até já, viu? Até já, até já. Se você for pra lá o espírito... Não, mas o espírito falou pra mim pra não deixar o guaxinim pra lá. Lá. Mas... Lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Vamos embora. Cantando uma melodinha. Ah, tem uma história pra deixar ele... É pra deixar ele... Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Stay. Gosto muito de stay. Stay, stay. Guess I'll never... Bora, rapaziada. Não, isso aí. Vambora, rapaziada. O quê? Que o Ante canta? Canta. Eu canto. Ele é cantor. Eu sou cantor. É mó bonito. Ah, obrigado. Ah, o Ante é bonito. Eu fiquei vendo ele. Quando eu tava na minha fase de ficar entrando na casa dos outros ali na cidade, eu vi ele cantando no chuveiro. Ah, eras tu? Tá. Ai. É, era. Ai, meu Deus. Não, como que eu rolei de terem visto a Bia? Eu quero muito saber. Peraí, peraí, peraí. Eu falei pro 61 vir pra cá, ele falou, tô indo. Chama. A gente pode usar o espírito também, né? Não, o espelho tem um limite. A gente tá muito... Ah, é? Quase escutou um quadro, eu acho. Eu tenho uma waystone, se você quiser. Nossa, eu preciso fazer uma waystone, hein? Aqui, ó. Tá na mão. Ah, não. Ah, essa também. Mas eu preciso fazer a de teleporte também. A outra, a outra, é. A outra é... Mas essa aqui, então, não? Essa aqui, né? É. Deixa eu ver, calma aí. Como que faz ela? Essa aqui eu não posso fazer, não? Essa aqui, então? Ou meio um raivinho, hein? Essa aqui eu boto no cheio, então? Ah, é boi. Pode a gente falar um pouco. Ah, eu sei que ele foi o nome dela. Ah, tá entendendo o quadro, o quadro metiste de chard. E, 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 e... Ah, eu acho que é... Ih, isso é Warp. Warpstone. Warp, Warp. Ah, mas eu tinha uma metiste de chard lá atrás. Nossa. Deixa eu... Para de ficar na minha cara, nossa. Se alguém tiver esmeralda, aí eu faço nó pra ela. Alguém tem esmeralda? Espera, quantas precisa? Eu tenho uma. Eu tenho também. Eu tenho também. Eu tenho uma, duas, três. Tira isso aí, menininho. Eu bafo na mochila. Caralho, ela já tá com mochila do nada aqui. Dá pra... Nossa. Eu não tenho máscara legal igual você. Eu tenho que parar de ser pobre. Pega esta. Eu só fico fumando charuto e... O que é essa? Essa é a lei. O Warpstone. Está... Novos. Eu roubo do que? Está bom. Eu tenho que pegar isso aqui. Então é das minhas. Muito obrigada. Guaxinim. Agora sim. Agora eu me senti. Anda cá num instante. Preciso falar contigo. Olha, está aqui o guaxinim. Olha. De nada. Olha. Eles estão querendo fofocar. Eu ia fofocar com o guaxinim um bocadinho. Não, a gente dá uns passos para fofocar. É só um fofocar. É só porque ele disse que me viu no chuveiro. Então eu gostava de... Tem uma. Tem uma. Ih, entendeu o que ele falou? Eu entendi, tá? Olha. Eu soube que tu me viste no chuveiro. Não foi? Foi no... Foi. Como é que viste? Eu gostava de saber. Eu fiquei assustado. Não. Eu estava... Não foi bem olhar. Estava mais ouvido. Olhar também é... Ah, ok. Eu imaginei. Que tal essa? Eu imaginei você pelado cantando. Ai. Eu até fico com vergonha. Assim nem sei o que dizer. Não. Por isso que eu não vi. Porque imagina. A vergonha é o dobro. Sim. Não, não. Isso também não se faz. Isso também não se faz. Não, não, não. Olha. Eu estava... Eu queria te fazer umas perguntas. Porque eu não sei. Mas eu gostava de ganhar dinheiro. Tu sabes alguma forma de ganhar dinheiro nesta cidade? É que eu não sei, guaxinim. Então, se você achou que te falou, Dodo, tem uns bagulhos que ela está lá para os esquemas de ganhar dinheiro aí. Ah, ela tinha lá o... A erva, né? A erva medicina. É isso também. Mas tem outra coisa. Mas por enquanto só ela me falou de coisa de dinheiro, né? Eu também queria ganhar dinheiro, né? É? Não tem... Não sabes a ser uma forma que eu posso ganhar dinheiro? Não, tem que falar porque eu faço a cidade, eu acho. Ah, choque. Opa, tudo bem? E aí, toda joia, é? Ah, choque. Estava. Tu sabes... Olha, tu sabes... Tu sabes como é que se ganha dinheiro? Ou assim com algumas coisas? Entrega de algumas coisas? Sei lá, tipo carne, peixe... Sei lá, pão de queijo, coisas assim. Ah, bom. Entrega não, mas eu tenho uma proposta. Você quer saber? Eu falei, eu dei a proposta para o guaxinho também. É, eu dei a proposta para o guaxinho também. Ah, não. Oi, oi, oi. Ganhar dinheiro? Quer ganhar dinheiro? Quer ganhar dinheiro? Quer ganhar dinheiro? Sim. Então é o seguinte. Eu estou juntando o esquadro. Vai ser você, o guaxinho, eu e o guazeiro. Nós vamos asfaltar as ruas e colocar a lixeira. E a Alice vai pagar um dinheiro muito bom para a gente que ela falou. Uh, ok. A lixeira como? E aí, agora eu não estou expulso. Agora eu posso já começar. Pode? Então eu vou falar com a Alice e chamo vocês em breve, tá bom? Ok. Mas olha, mas em breve... Acho que eu vou deitar lá no meio da rua. Não, ela... Calma aí. Ela vai dar as instruções para a gente. Como ela quer direitinho, a gente vai ter que ir pelo retrato. Ah, então beleza. Eu acho que hoje não dá porque eu ainda tenho que fazer um negócio, uma viagem. Não, tudo bem. Tudo bem. Mas eu vou avisar ela que somos nós. Eu também tenho que fazer uma grande viagem. Então, uma viagem grande. É, uma grande viagem de novo. Vocês dois vão juntos, é? Ai... Não, ué. Se a gente passar na sua casa e pegar uma das suas ervas medicinais dá para ir. Se calhar dá para ir. Vamos junto. Mano, como é que a gente vai voltar lá para a cidade? Só correndo aqui. Me vira, falou aí. Olha, ela foi... Não, não... Tem que ir a pé mesmo. Tem que ir a cidade. E essa casa grande aí? Pois que é isto. Ah, eu quero ver. É, tomo então. Olha a ovelhinha. Chifruda. Ovelhinha. Ih, olha o outro aí invadindo a minha casa. Oba. Ladrão. Ladrão. O quê, moleque? Era a minha casa, menino. Ah, pelo amor de Deus, mano. Nu, que tanto de trem que eu deixei para trás. Eu encontrei umas panquecas. Não sei como é que eu lhe vou falar. O quê, o quê, o quê? Era uma panqueca. Como é que eu lhe... Eu tirei panqueca e instruí elas. Como é que eu lhe falo? Você instruiu ela a fazer o quê? Ah, mítico. Eu estou com uns lixos aqui. É que ele não disse nada, mano. Não vou dizer que descobri tudo. Aqui é a invasão feita por valígme, hein? Se quiserem reclamar... Ladrões. Vai lá. Meu nome é prefeito... Prefeito Xota. Prefeito Xota? Xota de Xochota? Espera. Ai, baú. Baú. É só comida, chato. Ah. Ah. Por acaso, eu não sei... Como é que lhe vou dizer? O que é isto? O que é isto? Conseguimos. Como é que eu faço isto agora? Ganhei, mas... Ai, tenho que esperar que ele regenere, mano. Finalmente. Já está, chato. Posso ter isto? Só porque sim. Mas finalmente, man. Finalmente temos, bro. Foda-se. Ha. 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 O que é isto? Eu ajudo. Eu ajudo. Foi. Estás bem? Estou tentando sequestrar um cavalo. Estou boa, obrigada. Tenho... Ai. Deixa eu descer. Ai. Eu estava tentando... Está muito perigoso aqui. Vai, vai. Tu consegues. Espera. Calma aí, calma aí. Vou quebrar com a força da minha vontade. Muito obrigada. Boa. Boa. Também, viola. Hã? E está de cela. Olha, tem outro. Tem, tem. Tem um burrinho. Ah, eu vou no burro. Eu vou no burro. Ai. Espera aí. Deixa eu te ajudar. Yeah, burrinho. Como é que ele fica meu? Ah, ele fica já. Quer dizer, tem que domar ele, mas acho que como ele já está de cela, ele está domado. É assim que entra... Ah, eu vou sequestrar mesmo. Ha, 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 é meu. Ele vem comigo no waypoint? Sim, espera aí. Não sei. Calma. Pois. Onde que tem... Cuidado, cuidado, urso. É o urso. Bicho violento. Não, urso. Ursa, temos que ter cuidado. O urso tem que ser muito cuidado. Será que há onde tem o waypoint? O waypoint. Não será... Não. Nossa, a gente está ficando longe. Ai, ai, ai. Mas dá para ir andando para casa. Pois, pois, dá. Dá para ir. Baja, tu sabes alguma coisa do capitão? Do capitão? Sim. Eu sei que ele estava com a gente no barco. Pois. E ele não veio com a gente para cá. Tenho saudades dele. Mas não, eu não vi nada do capitão. Boa pergunta, né? Nem a galera que recolheu o nosso ticket para a gente entrar no barco. Pois, nunca mais. Pois, eu... Pode ser só um serviço, né? Um serviço que eles contrataram também. Pô, mas eles estavam de master. A master quem usa é quem é de valida. Também é verdade, pois. Também é verdade. Eu acho, pelo menos. Ah, não. Tem bruxa, tem bruxa. Tem bruxa, não. Oh, não. La bruxa. La bruxa. Ah, eu tenho medo. O caminho de casa é para lá. É para ali para o fundo, já. Oh, que vila grande. Pois é, mesmo gigante. Eu vou marcar aqui um pontinho. Espera aí. Estou a ver, estou a ver. Ai. Sai. 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 Sai, Creeper. Foi. Nossa, no último segundo. No último segundo, o clutch. Eu ainda estou aprendendo a andar de burro. Ai. Tem muitos. Oi. Ah. Tá. Foi. Os homens com a mochila. Não, mas estou vendo antes. Cadê vocês? Estou aqui. E aqui uma mochila. Eu quero essa mochila, é minha. É tua? Não, estava no zombi. Não, 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 não. Vou. Ora, pois. Ora, pois. Olha, não falem comigo agora, porque eu vou para a festa. Eu vou para a festa. Eu vou para a festa. Iêêêê. Estou pronto para a balada. Vai ter balada. Está faltando uma balada. Pois está, está mesmo? Vamos lá. A gente bota as luzes coloridas no bar do Beira. É isso? Uma burro. Uma burro. Roubaram-me o burro. O meu burro desapareceu. Burrinho. Ah, não. Porque é o meu burro. A maior ideia. Vamos sempre a roubar coisas. Ah, mochilinha de nada. Tão merda. Ah, faga. Chato, eu acho que agora vamos jogar com a malta. Espera aí. Queria só falar com o Reibão porque tem... Opa! Olha, tu não vistei um burro? Não. Olha, o que é aquilo? O que é isso? Ah, é um bicho de gelo. Ele caga gelo? Ele caga gelo. Que nojo! Olha, ele não tem o mínimo respeito. Fogo, até congelo. Pronto. Tava aqui uma mochila também. Não sei se viste a mochila. Então, eu vi aqui essa mochila. Uma azulzinha. É, essa aqui. Eu acho que eu dropei. Deixa eu ver. Aqui? É, mas ela não faz nada, pois não? Esta mochila não faz nada. É, só para você guardar as coisas mesmo. Mas eu já tenho uma gigante. Esta aqui não tem nada, né? É, não. Eu gosto de ter várias mochilas para guardar só paradinho. Pega, pega, pega. Não, não, mas já tem, já tem. Ah, é? Já tem um monte. Ok. É, é, é. Tudo bem, está tudo bem. Dá para guardar coisas, né? É, eu vou guardando separadinho as coisas. Está com frio? Está tremendo de frio? Estava a procurar do meu burrinho. Só queria o meu burrinho. Alguém me roubou o burro. Espera, mas se tinha um burro... Oi! Felps, estás bem? Oi! Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. É, se tinha um burro e roubar o burro. Tinha um burro roubar o burro. Oh. Que injustiça. Está ocupado. Está ocupado. Ah, pois está. Pois está, pois está, pois está. Estavam... É, então está ocupado. Está ocupado. Eu acho que eles estavam a fazer alguma coisa. Até interrompemos ali... É, então... Algum momento específico. Ah, acho que sim. Eles também estavam chateados. Oh. O que é isto? Isto é um presunto? É um presunto, acho que. Olha, olha, olha! Ah! Olha, olha. Tem outra mochila? Não. Tem? É, tem. Fica com essa. Não, pode pegar, pode pegar. Sim. São... São muitos. Cuidado, Felps. Está tudo bem, está tudo bem. Só por causa disso, roubei. Por causa disso, vou-lhes roubar tudo. Então, vem. Então, vem. Então, vem. 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 Está indo, está indo. Ror, 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 ror. Boa. A mais? Ror, ror. Aê? Então, anda cá, ror. Ror, ror. 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 Ror, 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 ror. Dizimou, dizimou. Ror. Ror, ror. Ror. Onde é que é o spawner? Aqui? Ah, maroto. Ror. Oh. Espera. Ror. Oi. Cuidado. Tem muitos aqui. Como é que eu pego? E que? Ror. Ror. Não. Pronto. Foi? Tem muitos lá em cima. Oh, não. Ror. 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 Tem mais ainda. Ah, tem ali. Espera. Tem mais um spawner. Espera. Ror. 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 Eu só sei dizer Ror. Oi. Ror. 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 De onde é que eu venho? Ele está lá em cima. Ah, eu estou lá em cima. Eu vou lá. Olha lá. Ror. 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 Pronto. Ficou ali. Ficou ali. Com os seus Ror. 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 Ah, eu sou mesmo muitos. Uh oh. Uh oh. Ai. Ai, ai, ai. Eu sou muitos. Eu sou muitos. É, então. Está lotado ali. Deixa ali. Deixa eles lá. É melhor. É melhor. Fiquem lá, é os que fiquem lá. Ror. Olha, fardo de couro, não sei o que é isto. Eu estou bem. Está bem? Estou com algumas setas, mas isto passa. Ah, eu precisava disso. Eu precisava de couro. Era? Boa. Um osso também. É cor de couro, é bloco de couro. Um ossinho. Foi de boa. Ror. Ror. Oh. Alguma coisa aqui? Não, acho que não. Acho que não tem nada. Não tem nadinha. Tá. Olha. Ai, ai. Felpis, Felpis. Eu vou voltar lá para a prefeitura. Beleza, beleza. Eu já vou lá. Ok. Boa volta. Obrigado. Não dá. Oi. Final de... Oi. Oi, oi. Eita, aqui está brilhante. Estou brilhantinho. Olha, queres vir comigo num instante ali à fábrica? É que eu depois tenho que fazer tratado de outras coisinhas. Queres vir? Ter com o senhor Araldo... Araldo... Não sei o que eu sei dizer o nome dele. Ah, mas eu quero me levar lá na... Sim, sim. Vamos. Anda. É porque eu sou muito estímulo, sabe? E aí... Eu acho que... Você acharia muito legal. Eu quero ver se ele é mesmo. Ele é muito... Ele pode... Olha que ele pode às vezes não estar. Tens que... Tu consegues subir até lá acima, não consegues? Rolandinho? Sim, mas é melhor não subirmos. É melhor vir à porta. Se ele não vier à porta, depois fica para a próxima. Tá bom. O nome dele é Arnaldo? É Arnaldo. Arnaldo. Não, não. É Araldo. É Araldo. 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 É irado. Ele pode não estar. Ele pode não estar. Ok. Assim ao menos posso dizer que a trouxe, se ele não responder, olha. Senhor Araldo. Tenho aqui uma menina que gostava muito de lhe dizer olá. Oi. Ele pode não gostar porque é assim, as pessoas, nós não devíamos estar aqui, não é? Eu é que, pá pronto, não quero ser assim, desrespeitar nem nada. Mas pronto, como disseste, querias muito conhecê-lo, ele é tão boa pessoa que eu acho que tu ires gostar muito. É, eu acho que se ele aparecer outro dia, para você ser a vida, tem muito tanto que você... É, eu posso... Tem uma pessoa que eu quero te conhecer. Posso dizer, posso dizer, ele até pode chamar-te até. É. É, eu acho que ele não está aí. Pode estar ocupado. Hum. É uma pena, não é? Tudo bem. Não, tudo bem. Hum. Te volta outro dia, avisa ele quando você vê ele. Vou dizer, vou dizer, vou dizer sim. Porque ele é mesmo, ele é mesmo, ele é incrível. Eu acho que nós vamos poder conhecê-lo em breve mesmo, porque até agora eu só ouvi a voz dele. Ele tem uma voz assim bem... Ah, você não viu ele só? Eu não vi, eu não vi, eu só o ouvi. Só o ouvi. E acho que vai haver um jantar, vai haver um jantar para todos. É, vai ser bom, vai ser... É um segundo, verdade? Sim, sim, acho que ele vai pagar tudo, acho que ele vai dar tudo, vai oferecer tudo. Ele é mesmo, ele é mesmo incrível, ele é mesmo incrível. Não vou subir, chato, não vou subir. Então, vou esperar, e qualquer coisa você vê ele por antes, se é a vida que tem uma amiga sua querendo conhecer. Digo sim, senhora, eu acho que ele vai gostar. Porque é assim, vou falar, hein, é que todo mundo aqui na cidade tem um pouco de preconceito com ele. É. Porque, né, que é a fábrica, a fábrica aí parece que foi a culpa de tudo, né. É, mas eu também tinha essa ideia, mas depois percebi que eu acho que ele se calhar só tem, não sei, tipo, é só para respeitar, porque isto é o espaço dele, não é? Não é nosso, né, nós não somos, não fomos nós que construímos isto, isto é dele. Então, não protegias algo que é teu também. Não. É. Assim, eu gosto de ouvir o lado das pessoas, entendeu? Por isso que eu queria conversar com ele e saber se é legal, porque eu sinto quando eu sou legal. Ok, ok. Tu acha que eu também sou assim, também sou muito assim. É, pois é. Ok. Eu vou, eu vou, se eu falar com ela entretanto, porque ela às vezes pode não falar, eu falo de ti. E acho que vai, vocês podem ser muito amigos também. Vem lá, tá bom. Olha, eu vou, eu vou, 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 vou para casa até descansar um bocadinho. Estou um bocadinho cansado da aventura de hoje. Vou. Tá bom. Tá? Cuidado, viu? Vou ter sempre, cuidado também. Está cheio de segredinho, né, Alonso? Hã? Está cheio de segredinho. Eu não, não tenho segredinho. Não, juro, prometo, prometo, vou mesmo descansar hoje, estou muito cansadinho. Ah, tudo bem, tudo bem. Quando é que tu vai construir tua casa, hein? Pois, tem que ser, tem que ser em breve. Eu estou com preguiça de construir. Dá muito trabalho, mas eu vou fazê-lo. Tu ajudas-me se eu... Está morando na rua? Eu sou do mundo, sabes? Eu sou, eu vou, eu fico, assim... É, você é do mundo. Sou do mundo. É, um espírito livre. Um espírito livre, sempre. Isso define-me. Eu apanhei isto, olha. Nem sei o que é isto. É uma tocha. Eu sei o do game, eu sei, pessoal. Tocha que faz... Fica no sítio, eu ligo. Deixa eu apanhá-lo. Não apanha. Dá para apanhar. Não consigo. Não dá. Deixa o Bira ver isso. Hã? Deixa o Bira ver isso. Vai ficar... Ai, pois vai. Ai, não, não. Ninguém. Não fui eu. Não fui eu. Eu não fiz nada. Tá bom, tá bom. Eu não sei. Vou-me embora. Não sei o que é que eu fiz. Então vai lá descansar, viu? Vou sim, senhora. Descanso aí para você. Obrigado. Ai, tu deste-me uma... Deste-me uma erva? Ah, obrigada. Estava aí muito livre e cansadinha. Então descanso de boi. Ah, este é mesmo. Este é daquele. Tchau, tchau. Sim. Tchau, tchau. What? Deixa-me falar com o Gabe. Deixa-me ver se o Gabe está aí, sabe? Se não estiver... Porque eu tenho a malta à minha espera. Espera. Gabe, 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 Gabe. Gabe, 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 onde estás? Se o Gabe não estiver, chato, eu tenho a malta à minha espera. Deixa-me pôr isto tudo no chest. Ele não usa tele? Oh, não. Deixa-me ver se ele está em casa. Vamos à casa dele. Espera aí. Vamos à casinha dele ver se ele está lá. Gabe. Gabe. Vamos ver se ele está ali. Se ele tá aqui. Oi? Ah, tá aqui. Oi! Deu tudo certo! Mas... Oi! 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 Eu tenho uma pergunta pra você. Você é parente de um fantasma azulzinho que fica passando por aí ou não? É seu primo, irmão... Mano... Não dá, não dá, não dá, não dá. Tá feito, eu tirei, tirei, tirei. Não se preocupe. Ah, foi. Peço imensa desculpa. Foi, foi. Saiu, 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 saiu. Segura. Eu não configurei uma hora pra separar no bode. Por copyright. Valeu, antes. Tamo junto aí. Valeu, antes. Tô zoando. Não, não, não foi por mal. Oi, olha o que eu faço. 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 Também consigo, também consigo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Como é que você tá? Tô bem, mano. Vocês querias falar comigo? Depois... Então, eu ia te perguntar uma coisa. Eu fui na tua casa lá. Vamos lá na tua casa lá? Vamos, vamos, vamos. Oh, Gasparzinho. Você vai ver a casa dele. Você vai ver que é uma ótima casa. Anda, vem ver, vem ver. Eu elogiei. Eu elogiei. Eu elogiei, assim... Olha. Tá aqui, olha. Assim. Não é. É uma melíssima casa. É incrível, mano. Esse aqui é o terreno, né? O terreno. É o terreno, mas tem um segredinho aqui, olha. Anda cá. Ah, tem. Olha, olha, olha. Tem um segredinho. Aqui, olha. Ah, 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 ah. Aqui. Entendi, entendi. Eu vim te procurar aqui, mano. Tava precisando da sua ajuda, mas se tava com a galera, acabou que você ajudou, né? Ok. Mas precisavas do quê? É um ótimo espaço, né? Pra me ajudar. Eu não sabia que era pra resgatar o Gasparzinho, né? O segredinho é um buracão. É um buracão. É um buracão. É um buracão que eu tenho. Ai. É. E essa cama aí, ué? Que você tirou ela não, ué? Não. Olha, fugiu. Oi. Não, ele tá aqui, não. Ele tá aqui, ele tá aqui. Mas ficou com medo. Não, não. Fica tranquilo. Não, eu não faço mal. Podes entrar. Podes entrar. Podes entrar, anda. Não, ué. Tá bom, tá bom. Eu tô acostumado com esse lado, se já tem um filho, sabe? É um filho aí aqui. Entra no buraco. Entra, mas devagarinho. Depois que estives habituado, podes entrar como quiseres. Mas... É, exatamente. É ali. Ele foi lá, ué. Tá lá. Olha. Não, tá tranquilo. Essa cama aqui veio de onde mesmo? Só pra saber. Eu não sei. Eu acho que isto aqui... Isto não é mesmo. Deve ser da Cherry ou do Himmel. Não sei. Mas é uma boa cama, né? Olha. Podes entrar aqui também, se quiseres. Essa casa é sua. Essa casa é sua. Aqui a dormir. Não, cara. É. É uma boa cama. É roubada. Não, não, não. Não, eu não acho que ninguém roubou, não. Aqui ninguém faz isso. Aqui é tudo na... O pessoal encontra no chão. Tá no chão. É pro bolso. Exatamente. Exatamente. Pô, inclusive eu tô até com um segredinho cá entre nós assim. Você conhece o Wither? O? O Wither? Gostei de ti também. O Wither? O que é o Wither? O Boss? Você não conhece? O... É o Caveirão, né, o Gasparzinho? É um Caveirão. Não! Ele voa... Ah! Três cabeças! Já sei, já sei! Três cabeças. Tu fala... Ah, ele... Ele fala... Mano, eu descobri que meu filho fala inglês, espanhol, português, PR, português, PT ainda. Ele é bom, hein? Ui, fogo! Ele é bom! Fala! Olha, nem ele sabe, mano! Não é, ele fala. Ele fala porque ele já... Porque ele veio em várias línguas, em várias placas. Tá tímido. Tá tímido. Tá tímido. Tá tímido. É, foi... Já percebi, já percebi. Olha! Então, eu tenho como fazer ele aparecer. Digamos que eu tenho as cabeças e... Oh! Oh! E aí, eu tô usando isso pra um... Pra um momento. Sabe? Aquele momento, assim, específico, tipo... Não gosto do prefeito. Tô botando ele lá dentro. Ah! Tô... Olha. Pera aqui. Também tem uma, olha. Você tem uma? Então... Aí... A gente consegue pegar as duas. A gente consegue pegar as duas. Que isso? É. É. Não, mas é... Não, mas a gente... Mas eu tenho mais. Eu tenho mais, meu rapazinho. Ok. Tá legal aqui o ambiente. Tá aqui, mano. Acolhedor, assim. Bem... Aqui é o meu quarto, olha. É, acolhedor. É aqui que eu... Aqui tem... Às vezes o Rima tem saudades e deixa-me placas. Veio aqui um cão. Não sei... Eu tenho a séria sensação que eu acho que só você tá morando aqui, viu? Onde? Será? O que é que o... Quem que tá aqui com você? É o Himaru e a Cherry. Mas eu nunca mais os vi. Eu só vi... E porquê que ele deixaria uma... E porquê que ele deixaria uma placa que tá com saudade se... Se ele morasse contigo? Se realmente... Ui, agora que falas nisso é muito estranho. Do lado da cama... Pois realmente... Não, é assim não. É isso. Do lado da cama não é... Acho que é coincidência. Ele mora... Pois é... Se calhar não mora. Se calhar deixaram-me sozinho. Vai ver... Estou em outro lugar, hein? Ah... Numa mansão... Comendo coisas luxuosas aí... Na base da batata, tá ligado? Fo... Eu não quero estar sozinho. É... Pois é, pois é. Ah, eu vou ficar muito... Vou ficar muito triste. Não, não tá não. Mas aí é... É uma questão de... Sabe de... Progressão, entendeu? Sim, é progressismo. Exatamente. É... Exato. É... Atomis, olha... E... Eu queria dizer uma coisa. Tu há bocado disseste que o... Com o... O senhor Araldo não era fixe. Por que é que tu não gostas dele? Mano, não é que eu não gosto do senhor Araldo não. É que toda vez que eu chego perto da Fábio... Ele é raio. É... Bum! Bum! Não foi com você? Foi comigo! Foi comigo! Foi! Falei... Vai tomar no cu Araldo! Rai, 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 rai... Vai tomar no cu Araldo! Rai, 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 rai... Entendeu? Porra! Eu acho que ele estava bem... Bem nervoso. Porque eu falei... Eu falei com ele. Ele disse... Ele... Ele disse que também gostava muito de ti. Só que... Na altura acho que tinha... As baterias tinham queimado. Ele estava um bocado irritado. E acabaste por levar por tabela. E depois também disseste vai tomar no cu. E ele acho que ficou assim mais chateado. Sim... Mas... Mas ele é gente boa. Você conversou com ele. Ele... Ele... Olha... Ele vai fazer um jantar. Ele vai pagar tudo. Tudo! Eu falei... Eu só falei com ele. Só ouvi. Mas ele pareceu-me ser muito gente boa, mano. O Gasparzinho. Você sabe alguma coisa sobre o seu Araldo? Sim! O Ar... Aral... 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 O Ar... Tá... Beleza. Tudo bem. O Ar... O Ar... E foi! O Ar... E foi porque ele tacou raios! O Ar... O Ar... Aquilo ali é muito maligno mano. A gente... O... A fábrica é obscura. O lugar ali em si... Você já sente um clima pesado. Tá ligado? Parece que você acabou de... De comer um... É... Tipo.. A gente fala que feijoada. Mas ai não sei como é. mas a feijoada depois dá diarreia é pesado é o clima que eu sinto quando estou lá eu ficava com isso também até ter falado com ele acho que é só porque tem muitas baterias e energia ali como é muita eletricidade mas você viu ele? não vi, só o ouvi ele só falou comigo porque eu estava a tentar entrar ele falou comigo e pareceu-me, olha, não me expulsou recebeu-me super bem só que disse, pronto, que não devia estar ali mas não me castigou como me castigou ao Guaxinim por isso é que eu acho que foi só mesmo o Guaxinim pode ter feito alguma coisa que o irritou o Guaxinim foi castigado? eu acho que sim, o Guaxinim disse que ele entrou e depois acho que o expulsou, não foi? carai, velho eu acho que sim bom, então ele gostou de você, viu, antes? sim, e disse também que gostava muito de ti só que foi naquele momento que ele a mim também tacou raios, lembras-te? ele também mandou em mim pô, mas não sei, pô, não sei, não sei eu acho que, acho que, acho que é muito injusto duvidar dele sem ele ter feito nada eu dei-lhe uma oportunidade, fui lá, ele tacou raios em mim eu fui lá e disse, senhor Araldo, só quero falar e ele falou comigo pô, antes pô, antes, você tava com um mó cagaço, pô pois tava eu falei, vai lá, tenta com... lembra que fui eu que falei pra você eu falei, mano, tenta falar com ele lá fez foi, mano pô, o cara fez uma lavagem... é você, o antes o antes, me diga uma coisa que só a gente poderia saber ele fez uma lavagem em você, né? juro que não, prometo e você tava com muito medo dele e enfrentei os meus medos e enfrentei os meus medos oi? o Gasparzinho invade, hein? o Gasparzinho invade com carinho oi, pera o Gasparzinho, ele tem a malícia, ele tem a malignidade, hein, mano? aqui a gente tá com o nosso favor, hein? ok isso é bom, isso é bom digamos que ele... o Gasparzinho, ele atravessa a parede, né? é, gente boa demais pois é, é verdade é, ninguém vê ninguém vê, é verdade, é verdade mas enfim, ninguém fez uma lavagem em você, não não, mano, prometo, prometo, prometo ele, ele falou comigo eu tô a ser sincero, ele falou comigo e disse, fala pro Gabe que eu gosto muito, muito dele foi que ele disse, mano palavra por palavra ele falou isso? ele falou isso? juro, mano, juro olha olha, 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 olha pera que eu que eu morra aqui não, mano, não, não, não é só porque eu acho que as pessoas têm a ideia errada e eu acho muito triste porque ele não fez nada ele tem sim mas é muito confuso, pô tem tanta coisa confusa por exemplo, o Gasparzinho aqui resumindo o resumo hoje a gente resgatou ele ele é meu filho mas aparentemente tem outros outros fantasminhas que provavelmente são filhos de mais pessoas mais especialistas pela cidade só que a gente não sabe nada do que aconteceu com eles entendeu? o resumo é esse e aí meu Deus que é ó, ele tá com outro fantasminha desgraçado o que é que ele fez? o que é que ele fez? e qual seria esse outro fantasminha? ah o azul, oh não ai, mas o azul é a minha cor que eu gosto mais não ai eu já tinha visto um azul já vi um azul também por aí eu também já vi esse azul mas o que eu mais tinha visto era era o Gasparzinho não, disse que ele é mau não quero, não quero o mau é verdade, é verdade e se ele for teu filho? tu não sabe? tu não recebeu nenhum livro para resgatar um filho? tenho aqui um livro, mas tá tranquilo que se você acontecer alguma coisa eu e o Gasparzinho estaremos lá para resgatar viu? pode, sem dúvidas pode chamar o Gasparzinho vai fazer questão de ajudar ele, né Gasparzinho? ajudas-me? é claro que ajuda ok oi, ai, fogo não, não para da casa fogo, não é, mas olha pronto, é assim era uma coisa que eu te queria dizer desde lá então porque não nunca mais te vi, mano e queria-te muito dizer isso não o que é isso? nunca mais tem um dia é, mano mas para mim é uma eternidade, mano para mim eu fogo o tempo aqui passa muito devagar não está mentindo para mim não, né cara? juro que não, Gabe juro o que é que eu posso fazer o que é que eu posso fazer para te provar? nada, nada eu confio em você confio em você, mano confie, mano eu duvido de verdade e se ele algum dia te fizer mal tu dizes-me que eu falo com ele porque eu acho que ele eu não sei porque mas ele a mim ouve, mano eu acho que ele gosta de mim eu podia pedir um dinheiro para ele, né mano? ele financeia a cidade inteira, você está ligado, né? eu podia pedir um dinheiro para ele é sim, mano ele já me deu uma vez um dinheirinho ah, é verdade é verdade sabe quem queria morrer? ô, ô, ô ô, ô Ant eu acho que é a você conhece a fã, né? sim então, ela estava precisando de um lar ok olha um lar? é um lar, um lar ela e o ela e o e o 61 mas queres acolhê-los, é? ou não, Ant você quer acolher eles, poxa eu quero imaralhar a minha casa como é que eu é frio aqui, é escuro mano, é eu estou quase eu estou quase acolhendo todos vocês lá para casa eu vou conversar com meus companheiros de de lugar lá porque eu estou sentindo que está todo mundo passando uma dificuldade aqui é, mano, eu não agora é o Mike você foi na casa do Mike? ainda não, mano, ainda não nossa, vamos na casa do Mike lá, Gasparzinho você está fazendo aqui? você está fazendo aqui a casa do Mike? sei, sei, sei ele não te levou na casa dele não? não o Mike já foi melhor não é porque a gente pegava bambu junto pois era, mano, era mesmo eu nunca mais me disse nada desde então verdade deixa eu ver se está perto aqui está um pouquinho longe está um pouquinho perto não, não está tão longe não a gente vai para a minha casa lá e de lá a gente vai andando ok, ok tenho, tenho aqui ó cadê o Gasparzinho? está vendo vamos para cá vou andando para cá ok vem bem alto use o paraglider ok vento ai, vou cair na árvore cair na árvore não, não caí é ai oh caí sem energia como é que tens tanta energia? fogo? é aqui não, não vamos vindo vamos vindo é aquela? não é ali na frente ainda não, não, não é ali, é ali é ali mesmo é ali na frente dá para usar o paraglider aqui também bora hehehe 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 oh 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 ok conseguimos ai a casa dele aí oh bom, isto é uma casa gigante o pão, mano ele tem o pão não, ele tem o pão e outra coisa se liga nisso aqui ele tem uma máquina que quebra os blocos para ele pega diamante pega as paradas lá o o o o não sei lá ele sai está fazendo um buraco está chegando no núcleo da terra mano ele sabe ele é muito inteligente uou pois é tem várias máquinas aqui mano tem tanta coisa pode ser por aqui também né dá para ir por aqui eu não vi aqui dentro ainda não deixa eu ver aqui dentro aqui dentro ele está construindo ainda acho que sim oh tá tem um ele também está progredindo ai né tem, tá, também está já fez ali os blocos mas não tem mais nada hehehehe tem aqui um o armazenamento mas não tem mais nada o que ele tem aqui é a casa é a casa é a casa aí é foda só que precisa exatamente é isso mesmo eu também sou ah tem aqui em cima olha tem uma coisa aqui em cima tem uma cama aqui ok é tá em progresso tá em tá em progresso tá em progresso uma mensagem é verdade quer deixar uma mensagem mano vamos ser vamos deixar um tipo uma placa assim meu nome é Bia eu estou te observando ai mano sim 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 mano bota uma placa deixa 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 ô Gasparzinho você tem uma placa diferente não uma placa tipo mais você não tem uma placa né não pode ser a tua placa mesmo a tua placa é diferenciada pô ele não vai saber ele não tava com a gente né exatamente leva uma mensagem bem maligna ai pode que vai explodir a sua vai que vai explodir a sua casa é o que eu preciso ah pode ser é pode ser eu deixo um nice acho que isso é bem boa isso é bem amendo olha havia uma teoria de que o Mike podia ser um menino assombrado lembras-te? eu fiquei sabendo alguma coisa sobre lobisomem lobisomem? não entendi fiquei meio perdido nessa história confesso é que eu raramente o vejo sabes por isso é que eu estou assim meio meio eu encontrei com ele mais cedo encontrei com ele mais cedo ok luizome e pidão pidão? 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 o que é um pidão? alguém que pede muitas coisas alguém pede muito? é tipo assim me dá isso me dá aquilo me dá aquilo outro é um pidão ah ok ele poderia o que? alô alô está me vendo? FBI open up! mas está em progresso é está em progresso está sim senhora mas está bonita já tem blocos olha aqui isso aqui é exatamente para isso aqui se liga só corta a árvore olha lá e volta a crescer? e enche aqui os baús eu acho olha o game o game estou bem aqui ó está pegando umas coisinhas aí é louco tem mais ver? ok o que que é essa seringa aqui? basicamente eu estou estudando biologia 3 entendeu? e enfim eu não não é vacina não ai tipo assim é que pode parecer um pouco complicado sabe? mas é digamos que eu eu chego no animal e colho o sangue dele e faço experimentos entendeu? uou é basicamente vamos lá em casa cadê? chega aqui vai entender agora é que eu pego o o sangue né? ai quero muito ver isso vai entender agora desce aqui ó vou deixar para trás o clipe é aqui mesmo é que aqui eu ainda estou aprendendo as coisas eu estou isso é tudo teu né? olha uma abelha então essa abelha aí eu estou cultivando só para você entender chega aqui ó o gasparzinho ele já sabe né? basicamente eu crio abelhas que me dão recursos sabe? essa é uma abelha de slime ela dá slime essa aqui é abelha creeper e ela dá pólvora uau entendeu? e ai ela me dá enfim ela me dá bastante coisa ai chega aqui isso aqui é o que eu uso a seringa ó oi? tá tudo bagunçado porque eu estou aprendendo ainda eu não organizei sim eu também sou assim não se preocupe aguenta ó tá vendo isso aqui? aham basicamente eu eu peguei o dna do animer botei ele na fiz um animer a partir das moléculas dele e ai eu injetei uma injeção que faz ele me ficar como é que eu vou dizer dando as coisas que ele dropa abre o baú só para você ver mano isso é incrível eu fiz com um golem então eu fiz com um golem então eu fiz com um golem e fiz com um slime exatamente uau isto é muito fixe então mano isso é muito bom ai é com essa seringa que faz isso ta ligado? ok basicamente é tudo bem isso é muito fixe uau você sabe que é o mais louco mano eu estava desesperado precisando de ajuda para ir na missão a primeira pessoa que encontrei foi a Bagia eu quase não falei para ela foi a Bagia me ajuda pelo amor de deus mano a Bagia não tinha nenhuma armadura mano tinha que fazer armadura para ela tadinha ela estava mano ela estava praticamente sem nada ta ligado? falei meu deus mano que desespero ta ligado? e ela foi e ajudou? ela estava com a gente ontem? quando? quando fomos ali ao é pô foi exatamente assim ela não tinha armadura ai? é pô tadinha mano não temos que acolher temos que ajudar uns aos outros mano tanto mel então ai é que eu estou pegando as abelhas sabe? ok mel eu digo assim mel aham abre esse baú de baixo aqui ó esse de baixo é o que dá das abelhas ó ui cera o Axe é um combustível é a cera tanta coisa meu deus não tens olha tens muita coisa tens mesmo muita coisa aqui mano eu preciso de ajuda também mano porque eu não sei mano eu sou eu sou muito eu sou muito distraído mano eu também eu também sou pô ta precisando de comida? tenho 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 aqui o o coreano já me deu umas batatas deixa eu gritar oi 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 jota ali ó oi jota oi jota oi jota oi jota oi eu aumentei o eu aumentei a eu fiz um upgrade ali no nosso dinamo pra eu poder usar abrir o baú via wi-fi ta ligado? eu fiz um fiz um computadorzinho oi eu consigo abrir isso é muito bom mano é muito bom é muito bom velho oi tu tem é meio pipe desse coisa assim tu ligada mas tu tem um um netherite ai? detrito do dentscheid pode ser um netherite um netherite um netherite 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 não tenho nada o único que eu tenho é um bloco de netherite só um netherite um bloco? é eu tenho um bloco inteiro mas é que fixe olha ai muito fixe quero ter estas coisas assim também tem um pedinha velho isso aqui é um isso é a precisão de uma barra uma uma barra juz eu tenho um sete aqui se tiver um bloco aqui ó não mas isso é muito só preciso de uma barra uma barra eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho um sete aqui oi eu tenho oi oi onde é que eu vejo onde é que eu vejo? se calhar não tenho tenho já foi? ok já foi já foi vamos lá mano agora a gente dá até uma volta né mano para poder ver porque tem umas torres que tem calma ai mano eu gostava de ir mano mas eu tenho que ir descansar eu tenho que ir gostava muito de ir convosco mas eu amanhã estou ai para uma aventura gigante é verdade em portugal é tipo 9 horas da manhã né? aqui já são duas olha ai mano é guerreiro é guerreiro é que estamos aqui tem que ir é é eu tenho que ir indo mas olha mas mas depois mas depois diz não se quiser descansar aqui mesmo pode descansar posso mano? pode pode onde? a única cama da casa a ver é lá em cima aqui em cima oi? não espera eu estou cá em cima oi? foi muito até ele foi ai ó ahhh esta é confortável é eu sei que não é igual aquela cama que você tem que é um colchão super macio sabe enfim ah mas esta também é boa eu gosto da cor cinzentinho sim sim bem bom bem bom e esta aqui logo a entrada assim podes é logo sim 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 aqui é bem seguro pô aqui é otimamente muito seguro o armazém? ta falando é verdade assim ta bom assim ta bom minimalista não nem mais é só isso ta tudo é então menos é mais exatamente é isso exatamente a gente só precisa dos recursos ta ligado? é é a boa olha só uma coisa antes de eu ir isto aqui é o spirit orb o que é que eu faço com o spirit orb? ta vou te explicar o que você faz quantos você tem desse ai? eu tenho dois não eu tenho quatro ta deixa eu te fazer uma pergunta a sua vida digamos que seu coração ta batendo vermelho ou ta batendo laranja? ta vermelho então chega aqui ó desce aqui não na verdade eu não sei se tem aqui deixa eu ver desce ai mais um? oi? o anjo? o anjo? é tem um anjo não que anjo? que anjo? ok chega aqui chega aqui o anjo tem aqui ó tem? anjo? o que é o nome do... o anjinho que pega o coração ô jota? o alai é eu acho que tinha um mas... já não... tinha a minha casa então... basicamente quando você pega quatro pedras dessa roxa você... é isso ai é isso ai isso ai está vendo? é agora você vai fazer o seguinte clica nele e pega o coração aaaah heart... aaaah é que é desgraçado sim viu? agora você entendeu que o seu coração já deve estar o primeiro batendo tem laranja pois é então basicamente você tem mais um coração batendo agora caraaah quantas? três, seis, sete, oito, nove, dez agora você tem onze onze lindo ah sim gosto ai desculpa não queria abrir isto exatamente e ai quando você junta vai juntando quatro vai juntando mais ok depois tem estamina também que deve dar para o paraglider e assim não é? exatamente faz o seguinte aqui acho que aqui eu já tenho bastante coisa cadê eu... aqui ó pega ai e pega aí ai é das boias mano corações? isso, coração mano é muito agora você já está com bastante né? já melhorou um pouco tem muitos e ah mas tem assim sim assim vale a pena mano assim vale a pena vale, vale, vale eu tenho que sair em mais missões convosco mano vocês entram a que horas? eu fã mano toda hora eu estou toda hora então no teu horário no teu horário ai a partir das nove mais ou menos ok nove do teu horário ok do nove do meu horário ok então eu vou tentar entrar mais cedo para estar convosco tranquilo tranquilo é isso? vou descansar obrigado pessoal até amanhã tchau 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 Gasparzinho tchau tchau oi? pera falaste? ah ok ok tchau pessoal ok 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 eu tenho que ir eu tenho que ir chato porque eu estou à minha espera mano não posso mais não posso mais já fui muito eu estou à minha espera há uma hora espero que ainda estejam ai man eu tenho que ir para mim eu tenho que ir para mim até amanhã eu tenho que ir para mim